Olá, meu nome é Olivia e hoje eu vou jogar Colorir ou Morrer. Então, agora eu vou começar aqui. A gente, ó, aqui tem as regras. É como jogar. Você tem que se esconder desse monstro aqui. E na cor que você tiver. No caso, eu vou estar na cor vermelha. Aí você, se você se esconder na cor errada, você vai ser pelo. E se você ficar sem cor e não se esconder, nos buraquinhos que vai ter, você vai ser morto também. O objetivo do jogo é você achar as cores que você precisa ter. Então, ó, vamos começar aqui. Gente, vai aparecer... Opa, ó, ele tá perto de mim. Quando aparecer esses negocinhos é porque ele tá perto de mim. Ó, olha ele ali, ó. Ele passou por ali. Então, né... Ó, ele é bem ali que eu preciso entrar. Olha aqui ele. Às vezes ele guarda o caixão porque... Porque ele é chato. Ele não consegue ficar sem fazer nada. Ó, o menino morreu ali. E ele só fica aqui andando, gente. Chato. Mas... Depois é normal. Depois ele sai. A gente tem que clicar aqui. E aqui. Tá, já peguei isso. E a gente precisa ir pra ventilação. Então... Opa, ele tá perto. Tá, eu acho que agora eu não vou poder sair porque... Tá bem pertinho de mim. Não, não tá tão perto, mas, né? Tá perto, então. Aqui, ele, ó. E a gente precisa ir literalmente pra lá, então. Que triste, né? Outro menino morreu ali. Tô esperando ele sair. Ele tá muito ruim. Tô muito chato. Ai, gente. Que ruim. Ele só fica aqui. Aqui já temos uma dica, né? Que aqui a gente vai ter precisado... Pegar tinta rosa com isso aqui. Mas... A tinta rosa está depois. Preciso saber onde ele tá. E pior que agora eu tô sem cor, gente. Esse que é o horror. Se eu morrer, eu morri. Porque aí eu vou recomeçar tudo se eu morrer. Mas ele também não vai pro outro lado. Ele só fica aí. Viu, gente? Ele só vai andando, andando, andando. Eu preciso ir pra área segura. Pra área segura. Só que ele... Ó, viu? Então... É como eu tô sem cor. Esse que é o horror. Ó. Eu literalmente preciso ir pra lá, gente. Pronto. Pronto. Consegui, gente. Reentrei. E eu acho que... Ai. Epa. Eu não sou tão boa aqui. É, gente. Nessa parte que eu sou ruim. Eu morro toda hora nessa parte. Eu não sou muito acostumada a jogar esse jogo. Porque eu quase nunca jogo. Tipo, comecei a jogar... Acho que foi ontem. Não me lembro. E aí eu... Né? Aqui, segui. E agora... A gente tem que achar a laranja. Não é tão fácil. O povo do laranja tá no vermelho? O quê? Isso é... Isso não tá parecendo esse laranja. Voltei, gente. Agora eu preciso achar o laranja. Porém, né? Meio difícil. Eu já sei. Eu acho que é um gen. Ah, gente. Eu não posso morrer. Literalmente. Eu não posso mesmo. Porque eu tô... Mas... Tão pertinho. Tipo... Se eu não me engano, é pra cá, gente. Tá. Aqui é a zona segura. Então... A localização é pra cá. Bora atravessar pelo outro lado, gente. Da zona segura. É... Aqui tem um pincel. Bora. Por aqui. Se aqui é a roxa. Eu agora já me localizei. Bom, ali vai dar na zona segura. Então, bora pra cá. Aqui. Eu não sei se ele consegue... Ah, ele respondeu. Aqui, né? Melhor. Oh, gente. É só que agora eu vou ter que voltar, porque o bicho tá aqui. É só que agora eu vou ter que voltar, porque o bicho tá aqui. Eu vou ter que ficar bem rápido, porque ele não me engano. Bom, agora eu sou da cor amarela. Eu acho que... Aqui. Amarela, gente. É por aqui, né? Se eu não me engano. O que que tem aqui? Eu não tô bem localizado, porque da última vez eu não consegui achar a amarela. Da última vez que eu joguei esse jogo, né? Que no caso foi ontem. Então, ainda me perco um pouco, porque eu não tô jogando muito, né? E é meio difícil esse jogo. Aí, ele tá por perto. Aqui. Ok, vamos por aqui. Bom. Ai, gente. Ele tá... Eu acho que ele tá perseguindo a gente, mas tudo bem. Gente, eu vou pular aqui o vídeo, porque eu não tô achando. Então, eu já volto. Voltei, gente. Eu já cheguei na... Negócio amarelo lá. Só que, tipo, eu não sei pra onde ir. Então, lá pra mim, que perdida aqui. Aqui tá muito... Estranho, sabe? Tá bem... Não sei. Bom, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. Até porque eu acho que eu tenho que seguir essas linhas retas, mas tá bem difícil. Porém, eu acho que dá. Ah, gente, eu vou pular essa parte também. Então, eu já volto. Ai, meu Deus. Vamos embora lá, né, gente? Bom, gente, foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui terminar ele. Mas se vocês quiserem que tenha partidas desse vídeo, eu faço. Mas pra eu fazer esse vídeo, vocês têm que comentar muito, deixar muitos likes e se inscrever no canal. Bom, gente, mas foi esse vídeo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. E tchau!